Bom dia pessoal, hoje a gente vai ver a tentativa de ver o sol nascer, lá no Morro Sobernado, aqui no Rio do Sérgio, e a gente vai mostrar pra vocês em seguida, valeu! Meu, que lindo, ele só nasceu! Realidade e expectativas! Pois é, como as imagens mostram, não teve o nascer do sol hoje, está totalmente nublado, já são 1 minuto para 9 horas, mas a vida é assim né, tem coisas que a gente não controla e tem que aproveitar conforme é possível. Eu aproveitei e fiz umas imagens com a minha esposa e eu vou deixar aqui em seguida. Música 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 Música